Queridos irmãos, queridas irmãs, ótima noite para todos vocês. Hoje é domingo, os relógios marcam em São Paulo, 18 horas. E nós já vamos mais uma vez entrar em oração, porque nós temos vivido milagres, nós temos sentido a presença de Deus enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos. É sempre um prazer estar juntos com você, até porque a palavra do Senhor diz que aonde estiver dois ou três reunidos no seu nome, o Senhor se fará presente no meu deles. Feche os seus olhos, vamos buscar o Senhor nesta noite de oração. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, Senhor meu Deus, neste momento nós glorificamos o seu nome. Senhor, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor, meu Pai, é o único merecedor de toda honra e de toda glória. O Senhor é o único merecedor de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno, o Senhor é aquele que deve ser exaltado, glorificado. O Senhor é aquele que deve ser louvado e engrandecido, ó Pai. Porque na verdade somente o Senhor e não o outro, é digno de toda honra e de toda glória. Nós conhecemos e entendemos e sabemos, ó Pai, que somente o Senhor é dono da honra, dono da glória, dono de todo louvor. Perdoai neste momento, Senhor, as multidões dos nossos pecados. Perdoai neste momento a multidão das nossas fraquezas. E olhai para nós, meu Deus, com seu olhar de misericórdia. Olhai para nós, meu Deus, com seu olhar de compaixão. Olhai para nós com teu olhar, Senhor, de bondade. E contempla-nos, ó Deus, segundo a sua misericórdia. Contempla-nos, ó Deus, segundo o seu favor. Contempla-nos, ó Deus, segundo a sua bondade. E ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Ouve, Senhor, a nossa petição. Pois em ti confiamos. Em ti nós acreditamos, ó Deus. Senhor, lava-nos completamente. Purifica-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não glorifica o seu nome. Existem tantas coisas em nós, ó Pai, que são coisas más, que são coisas que não são boas. Que são coisas que não são agradáveis. Existem tantas coisas dentro de nós, meu Pai, que são verdadeiros impedimentos para o Senhor agir. É por isso que nós te pedimos, lava-nos completamente. Purifica-nos através do teu sangue. E ouça, meu Deus, as nossas orações. Ouça, meu Deus, o nosso clamor. Ouça, meu Deus, as nossas humildes orações. Meu Deus e meu Pai, eu elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, ó Deus, que fez os céus e que fez a terra. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de cima. O meu socorro vem de Deus. Senhor, atende as nossas orações. Nós estamos aqui com os nossos irmãos em Cristo. clamando numa só fé, clamando o Senhor numa só esperança, meu Pai. Que o Senhor é aquele que nos conhece. Aleluias! Que o Senhor é aquele que conhece a nossa entrada. O Senhor é aquele que conhece a nossa saída. O Senhor é aquele que conhece, meu Pai, o nosso lar. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Senhor, e neste momento, nós entramos no santo dos santos. Nós entramos no lugar da adoração. Para te pedir, Senhor, se apodere da nossa família. Se apodere dos nossos irmãos. Se apodere das nossas irmãs. Se apodere, Senhor, daqueles que clamam a Ti agora. Nós clamamos, meu Pai, a Sua graça. Nós clamamos, ó Pai, a Sua misericórdia. Venha libertar, Senhor, a nossa família. Liberta, Senhor, os nossos familiares. Liberta, Senhor, a nossa casa. Liberta, Senhor, os nossos familiares. Repreendendo, Senhor, toda ação do inimigo. Toda ação dos demônios. Toda ação do adversário. Nós te pedimos a grande libertação. Nós te pedimos a grande transformação, ó Deus. Pois a Sua palavra está escrita. A Tua palavra diz, Senhor. Oh, invoca-me e respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas firmes. Coisas grandes que ainda não sabes. Responde para esta mulher, Senhor. As maravilhas do Senhor. Responde para este homem, meu Deus. As maravilhas do Seu poder. As maravilhas de Sua graça. As maravilhas, meu Pai, do Seu reino. E a Tua palavra diz, ó Pai. Que o Senhor é profundo demais. Quando a Tua palavra nos fala. Anunciar-te-ei coisas firmes. E coisas tão grandes que Tu ainda não sabes. Anuncia esta mulher, meu Pai. Que o filho que hoje é drogado. Há de ser pregador da Sua palavra. Que o marido que hoje é bêbado. Há de ser obreiro na seara do Senhor. Meu Deus, anuncia esta pessoa, meu Pai. Que o tempo de cantar vai chegar na Sua casa. Venha hoje dissipar os inimigos. Dizima, Senhor, os inimigos de nossa frente. Quantas pessoas oprimidas por um sentimento de... Meu Pai, de fracasso. Senhor, oprimidas por um sentimento, Senhor, de desespero. Oprimida por um sentimento, Senhor, que não vai vencer. Que não vai chegar, que não vai alcançar. Meu Deus, a última palavra vem da boca do Senhor. Aleluia. A última palavra sai da Tua boca. Senhor, transforma a derrota em vitória. Transforma a guerra, Senhor, em paz. Transforma, meu Deus, a tristeza em alegria. E muda a situação dos irmãos. Quantos, ó Deus, estão vivendo momentos em que a sua casa tem sido bombardeada. Por bruxarias, por feitiçarias, por inveja, por perseguição. Por ciladas, por calúnias. Mas eu creio que debaixo da potente mão do Senhor. O Senhor pode envergonhar os demônios. Deus, debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. O Senhor pode envergonhar Satanás. Abre hoje, Senhor, as portas desta pessoa. Abre hoje, Senhor, as portas deste homem. Abre hoje, Senhor, as portas desta mulher. Espírito Santo. Espírito de Deus. Liberta, Senhor, este marido. Senhor, que anda a prostituir-se. Liberta este marido que anda, Senhor, a viver oprimido. Senhor, liberta este marido que anda, Senhor, a beber, a fumar, a se prostituir, a se drogar. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Está escrito. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Esse demônio dos vícios. Esse demônio do álcool. Esse demônio da cachaça. Saia do corpo deste homem. Saia do corpo desta mulher. Saia do corpo desta família. Saia, Satanás. Saia. O Senhor te repreenda. O Senhor te derrota. O Senhor te envergonha agora. Demônio maligno. Que tem levado essa pessoa às drogas. Demônio maligno. Que tem levado essa pessoa ao álcool. Demônio maligno. Que tem levado essa pessoa ao crime. O Senhor te repreenda agora. Solte o corpo desta pessoa. Solte o corpo deste homem. Solte o corpo desta mulher. Vai repreendendo, meu Deus. Vai repreendendo, meu Pai. Essa pessoa que não consegue parar no emprego. Essa pessoa que não consegue parar no trabalho. Pois tem um demônio do tranca-rua. Que lhe faz desanimar. Que lhe faz desistir do trabalho. Que faz essa pessoa estar completamente indiferente. Senhor, ao emprego, ao trabalho. Mas nós repreendemos pelo sangue de Jesus Cristo. Sai, demônio do tranca-rua. Sai, demônio da miséria. Sai, demônio deforador. Sai, demônio migrador. Sai, espírito da maldição. Jesus te repreenda, Satanás. Jesus te repreenda agora. Você não tem poder nesta casa. Você não tem poder nesta família. Você não tem poder dentro deste lar. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai libertando esta mulher. Que sente desejos de morte. Essa pessoa que pensa em morrer todos os momentos. Está sempre a desejar a morte. Sai daí, demônio da morte. Sai daí, enxu da morte. Enxu do cemitério. Demônio que ganhou para levar essa pessoa ao suicídio. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Liberta, meu Deus. Liberta, Senhor, cada lar e cada família. Quantos lares não tem paz. Porque são tanta inveja. Inveja no carro que essa família tem. Inveja na casa que essa família tem. Inveja no emprego que essa pessoa tem. Inveja na vida espiritual que essa pessoa tem. É tanta inveja. Mas nós cremos, ó Pai. Que o que habita no esconderijo do Altíssimo. Sobre a sombra do Onipotente o descansará. E eu creio, Senhor, que estou descansada debaixo de Tuas asas. Eu creio, meu Deus, que estou descansada debaixo do Seu poder. Eu creio, meu Pai, que estou descansada debaixo da Sua misericórdia. Livra-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, Espírito Santo. Envergonhando todos os demônios. Envergonhando os espíritos da enfermidade. Envergonhando os demônios dos vícios. Os demônios do álcool. Os demônios das drogas. Envergonhando os demônios assassinos. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Vai queimando. Traga, meu Deus, a paz e a liberdade. Toda opressão na mente. Esta pessoa que o diabo coloca bloqueio na mente. Para essa pessoa não conseguir estudar. Para essa pessoa não conseguir trabalhar. Para essas pessoas não conseguirem desenvolver o seu trabalho. Em nome de Jesus Cristo. Repreenda, Senhor Jesus. Repreenda, Senhor Jesus. Esse espírito das trevas. Esse espírito assassino. Esse demônio dos vícios. Esse demônio da confusão. Esse demônio da contenda. Que seja repreendido agora. Que seja destruído agora. Que seja amarrado agora. Meu Deus, ajuda o teu povo. Ajuda teu servo. Ajuda teus filhos. Ajuda, Senhor, teus escolhidos. Liberta os filhos. Esse filho que só pensa na noite. Nas noitadas. Nos bailes funk. Na vaidade. Meu Deus, esta pessoa. Que a sua vida é traçada. A uma vida, Senhor, de confusão. É traçada a uma vida de contenda. É traçada a uma vida de briga. A uma vida, Senhor. Até mesmo, Senhor, de vícios. Traga transformação. Pois o Senhor pode salvar esta família. O Senhor veio salvar o que se havia perdido. O Senhor veio, Senhor, para trazer a vida. E trazê-la em abundância. Traga, Senhor, a vida. Traga, Senhor, a vida neste momento. A vida para este homem. Traga, Senhor, a vida para esta mulher. Traga, Senhor, a vida para esta família. Traga, Senhor, a vida para este lar. Traga, Senhor, a vida, Espírito Santo. Para cada família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é poderoso, meu Deus. O Senhor é grande. Traga, Senhor, saúde sobre este corpo. Essa irmã que não tem saúde para nada. Não tem saúde para trabalhar. Não tem saúde, Senhor, nem para fazer seu próprio a fazer. As coisas estão desorganizadas. Não há ninguém que lhe ajude. Não há ninguém que lhe apoie. Meu Deus, tem misericórdia. Abençoe todos os inscritos deste canal. Os nossos irmãos que são membros, oh Pai. Aqui do nosso canal. Abençoa, meu Pai, a vida, Senhor, de cada um deles. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai. A vida desses irmãos. Senhor, abençoe a vida daqueles irmãos. Senhor, que oram conosco. Que clamam conosco. Derrama sobre a vida deles as suas bênçãos. Pois a sua palavra diz, oh Pai. Que se nós temos paz uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Abençoe todos os inscritos. Aonde quer que eles estejam. Que o Senhor abra, Senhor, as janelas dos céus. E derrama sobre eles hoje a libertação. Os membros deste canal, oh Pai. Cobre a cada um deles com o teu sangue. Abençoe a vida dos irmãos. E que este domingo, Senhor, hoje seja um dia em que as correntes sejam partidas. Os grilhões sejam quebrados. As enfermidades sejam curadas. E a solução dos problemas chegue. Quem garante o milagre não é o homem. Quem garante o milagre não é a irmã Isabel. Quem garante o milagre é o Senhor Jesus. É por isso que nós te pedimos, oh Pai. Ajuda esta pessoa que está espiritualmente fraca. Senhor, esta pessoa. Senhor, que está se sentindo no fundo do poço. Entra hoje com a tua graça. Entra hoje com a sua glória, meu Pai. O Senhor tem a libertação que esta pessoa precisa. O Senhor tem a libertação que esta família necessita. Sabemos, meu Deus, que desde que o pecado entrou na humanidade. Trazendo aprisionamento, trazendo morte. Os homens se debatem de um lado. Os homens se debatem ao outro lado. Homens andam, Senhor, de uma direção a outra. Procurando saída, procurando paz, procurando alegria. Há aqueles, meu Deus, que buscam nas drogas. Há aqueles que buscam nos vícios. Há também aqueles que buscam, Senhor, diante, Senhor, do pecado. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós entendemos na sua palavra. Quando a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor veio salvar. O Senhor veio libertar. O Senhor veio transformar. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Faça, meu Deus, uma obra grande. Faça uma obra gigantesca na vida desta mulher. Faça uma obra gigantesca na vida deste homem. Faça uma obra gigantesca nesta família. Pois o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. O Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Venha hoje libertar os ouvintes. Venha libertar, meu Deus, esta querida irmã. Senhor, que passa tantos pensamentos maus na sua mente. Pensamentos ruins. Pensamentos completamente, Senhor, desorientados. Pensamentos e desejos de morte. Desejos de suicídio. Desejos de tirar a própria vida. Existem pessoas que estão orando nesta hora. Mas o inferno inteiro tem se levantado contra esta mulher. O inferno inteiro tem se levantado contra este homem. Afim de o fazer vacilar. Afim de o fazer tropeçar. Afim de o fazer ser destruído, meu Pai. Mas nós te pedimos, Senhor Jesus. Ajuda, Senhor, o teu povo. Ajuda, meu Pai, teus servos. Venha, neste momento, arrancar este pensamento. Pensamentos de morte. Pensamentos negativos. Essa pessoa que sofre com problema sentimental. Com problema emocional. Com problema espiritual. Esta pessoa que sofre com pensamentos tão negativos. Que leva-nos, às vezes, a pensar na própria morte. A pensar, meu Deus, em cometer tragédias. Cometer fatalidades. Mas todas as correntes que prendiam esta mulher. Todas as correntes que prendiam este homem. Sejam partidas agora. Através do sangue de Jesus Cristo. Sejam partidas agora. Através do sangue de Jesus. Porque nós cremos, ó Pai. Que o Senhor é aquele que foi na cruz do Calvário. Para libertar os cativos e oprimidos. O Senhor subiu a madeira e se fez maldição por nós. Para que todos aqueles que no Senhor creia. Não tereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, faça uma obra grande. Liberta neste momento. Liberta, Senhor, esta jovem. Senhor, que muitas vezes é levada por um desejo, Senhor, de festa. Desejo de curtir. Desejo, Senhor, de estar nas noitadas. Desejo de estar, Senhor, nos vícios. Desejo de estar no crime. Desejo de estar, Senhor, até onde há perigo para a sua própria vida. Liberta esta pessoa dos prazeres carnais. Dos anseios pelo pecado. Este homem que é levado pela pornografia. Senhor, pela internet. Senhor, esta pessoa que é levada pela prostituição, pelo anutério. Esta pessoa que é levada pelos vícios. Esta pessoa que é levada pelo crime. Esta pessoa que é levada pela iniquidade. Entra na coma. Enefaço de coma. Na rácia. Entra, Senhor, com a provisão. Liberta esta pessoa. Porque o Senhor pode libertar. Basta uma palavra e toda legião do inferno é destruída. Basta uma palavra e todo sentimento que lhe abrisome é derrotado. Basta uma palavra e as enfermidades são curadas. Basta uma palavra e os demônios são repreendidos. Ó grande Deus, eu sei que há muitas pessoas agora que estão presas em situações de angústia. Em situações de tristeza. Em situações de dor. Mas eu sei também, ó Pai, que as suas mãos não estão encolhidas. Os seus ouvidos não estão surtos. Pra que não possa nos ouvir. Bastam a palavra, Senhor. Bastam a palavra e este doente será curado. Bastam a palavra e este câncer será completamente destruído. Bastam a palavra e esta pessoa receberá a libertação do seu corpo, da sua alma. E a libertação do teu espírito. Faça maravilhas, ó Deus. Faça maravilhas, Espírito Santo. Para libertar esta família. Para libertar esta casa. Para libertar este lar. Este homem que bebe tanto, Senhor, até o ponto de não conseguir trabalhar. Este homem que bebe tanto, até o ponto de não conseguir, Senhor, manter compromissos com a família, no emprego, com a sociedade. Senhor, tem coisas que é impossível aos nossos olhos. Tem coisas que é impossível ao olhar dessa esposa. Que é impossível ao olhar desse esposo. Mas quando eu olho pra o Senhor, eu vejo que pra o Senhor não há nada impossível. Libertos, viciados, meu Deus. Libertos, drogados. Libertos que estão no crack, na maconha, na cocaína, na heroína. Aqueles que fazem parte de tráfico de droga. Que fazem parte do crime organizado. Liberta este Senhor, que tem sido alvo de Satanás. Meu Deus, liberta esta família. Liberta os filhos. Liberta os jovens. Liberta o lar. Repreenda toda e qualquer ação do diabo. Repreenda toda e qualquer ação de Satanás. Abençoa, Senhor, esta pessoa. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que a verdade do Senhor, neste momento, ela se manifeste, Senhor, no interior desta pessoa. Que a verdade do Senhor se manifesta. Trazendo vida àqueles que estão em morte. Trazendo luz aos que estavam em trevas. Trazendo paz aos que estavam completamente, Senhor, em dificuldades. Nós oramos ao Senhor. Nós clamamos a Ti neste momento. Coloque as Suas mãos poderosas, meu Deus. Coloque as Suas mãos poderosas, meu Pai. E ajuda, Senhor, esta família. Pois a Sua palavra diz, ó Deus. Que operando o Senhor, quem impedirá? Opera neste momento. Traga a cura das enfermidades. Traga a cura das doenças. Traga a cura, Senhor. Meu Deus, desta obra maligna. Repreenda toda obra de bruxaria. Repreenda toda obra de feitiçaria. Repreenda toda obra de maldição. Repreenda todas as setas, todas as ciladas. Repreenda toda a ação do diabo. Que seja repreendido nesta hora. Liberta esta mulher desse sentimento de angústia. Pois a Tua palavra diz. Que o anjo do Senhor é sentinela ao redor. Daqueles que o teme e os livra do mal. Ah, Senhor. Visita os meus irmãos. E que eles sejam livres. Que eles possam voar como águia. Que eles possam alcançar, meu Pai. As bênçãos do Senhor. E que aonde quer que eles forem. Aonde quer que eles caminhem. O Senhor os caminhem com eles. Liberta os drogados. Os desesperados. Aqueles que são vítimas de bruxaria. Aqueles que são vítimas de feitiçaria. Aqueles que são vítimas de maldição. Meu Deus e meu Pai. Que a salvação venha chegar hoje na vida desta pessoa. Assim como o Senhor atravessou. Senhor, aquele mar agitado. E chegou na cidade de Gadara. E libertou o endemoniado Gadareno. Nós queremos clamar ao Senhor agora. Para que todos os demônios sejam queimados. Sejam destruídos. E que vidas sejam libertas. Liberta, Senhor, todas as pessoas. Passem todas as cidades. Repreendendo o Espírito na morte. Repreendendo o Espírito, Senhor, do desespero, do sofrimento. Traga a vida àqueles que estão precisando de vida. Traga a libertação para aqueles que estão. Senhor, é o tremidos por causa de toda esta situação. Venha, Senhor, conceder neste dia. As bênçãos do Senhor. Venha conceder neste dia. A provisão do Espírito Santo. Pois está escrito na Tua Palavra. Que agindo o Senhor, quem impedirá. Operando o Senhor, quem impedirá. Que nós possamos ser livres de toda dor. Livre de toda depressão. Livre de todo sentimento de inferioridade. Que essa pessoa seja liberta a partir de agora. Através da Palavra de Vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vá de encontro aos escritos. Vá de encontro, meu Pai. A cada irmão que está orando conosco. Que o Senhor os cubra com Teu sangue. Que o Senhor possa guardar, Senhor. Derrama sobre a vida deles, meu Pai, a Sua bênção. Derrama sobre a vida deles, meu Pai, o Teu livramento. Ajuda nesta hora, meu Pai. Esta pessoa. Pois o Senhor pode, meu Deus, ajudar a vida desta pessoa, Senhor. O Senhor, sustenta, Senhor. O Senhor, sustenta, Senhor. Livra, Senhor, esta família. Repreenda os demônios. Repreenda toda a fúria do diabo. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Sai a Satanás. Sai demônio da tristeza. Sai demônio da angústia. Sai demônio do sofrimento. Sai demônio do ódio. Sai demônio da ira. Sai demônio da raiva. Sai em nome de Jesus Cristo. O Senhor te repreenda, meu Deus e meu Pai. Dai o livramento. Dai a vitória, Senhor. E ajuda os Teus servos que estão a aclamar, a orar. Que cada ouvinte, meu Deus. Que cada pedido de oração. Que cada nome, Senhor, possa ser levado diante de Ti. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os prospere. Que o Senhor os faça crescer. Que o Senhor os faça abundar. Que o Senhor os faça prosperar. Toma nas Tuas mãos, meu Pai. A vida de todos os irmãos. Toma os membros deste canal. Toma os inscritos, ó Deus. Os irmãos que oram conosco. Aonde quer que esteja. Que o Senhor os ajude. Livrando, guardando. E os abençoando. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos e amadas irmãs. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua família. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.